Meus pimpores, vocês provavelmente viram recentemente um vídeo onde a gente estava usando essas mesmas roupas A gente totalmente não gravou isso no mesmo dia Claro que não Mas o negócio é o seguinte Tem um parque da Nintendo que faz tempo que a gente está esperando abrir Que é o Super Nintendo World Que abre na Universal Studios Japan Lá no dia 4 de fevereiro eles vão finalmente abrir as portas e a gente vai visitar o parque Caraca, que coisa maravilhosa E a gente vai visitar dentro dos modos e dos parâmetros do mundo pandêmico que nós vivemos hoje E também do orçamento do proletariado brasileiro Ou seja, dentro da nossa própria casa Mas vocês vêm com a gente Pega a máscara Tá rolando um tour virtual no site deles A gente vai ver pela primeira vez e ter as nossas reações de como é que vai ser esse parque E a gente vai passar a vontade tudo junto aqui Pode ser? Sim! Beleza, então arrebenta esse like Se inscreve se não é inscrito Eu sou Lucas Almeida, dubladora apaixonado por games E eu sou Mary Stephanie, atriz dubladora e apaixonada por você Aqui foi! E você está no tour virtual da Super Nintendo World Vai começar! O Super Nintendo World abrindo dia 4 de fevereiro Está chegando Nossa senhora Olha o tamanho desse lugar Parece filme CGI na verdade Eu acho que é na verdade Eles fizeram um modelo 3D do negócio Olha essas moedas flutuando ali É, o mundo não é tão bonitinho assim Dá pra comprar ingresso aqui, ó Já tem botão de comprar ingresso, galera Ai! Eu estava te dando uma vida Ah, se me der uma vida, dá mais vida Trim, 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 trim Descemos Descemos, olha Fomos agora Race on Mario Kart Uh, isso aqui é uma atração do Mario Kart, cara Já no castelo do Bowser, sim Ele pisca Uh, a página do Mario Kart Nossa, é atração de dirigir Quatro pessoas Nossa, eu quero Carrinhos Olha, tem foto Dentro do castelo do Bowser tem todos os ícones das copas Olha só que coisa maravilhosa Aqui do lado Olha os karts, cara É uma montanha russa Vai ter uma montanha russa do Mario Kart, brother É uma montanha russa Eu achei que era tipo corrida Eu também achei Tipo carrinho de bate-bate, né Mas mesmo assim, cara Muito legal, cara Muito legal Dá pra gente usar uma pulseira de power up Que não sei exatamente o que ela faz A gente tá aqui, ó Ó, logo aqui do lado tem um bagulho de Mario Motors e tudo mais Virou Desceu Aventura do Yoshi Ai, eu amo Aventura do Yoshi O que será que é a aventura do Yoshi? Tô curioso Ó, são vários carrinhos de Yoshi aqui, ó Nossa, dá pra gente ir montadinho no Yoshi, cara Eu quero montar no Yoshi Você quer montar no Yoshi? Eu quero Eu também quero montar no Yoshi Nossa, que assustador Eles estão incrivelmente pequenos do lado do Yoshi Você tem certeza que isso aqui é o tamanho correto? Quem que montou essa imagem? Tá muito montado A proporção disso aqui tá me deixando um pouquinho desconfortável, cara Quem é que montou isso aqui? Tá bem Tá muito estranho A aventura do Yoshi não... Ah, é tipo uma... É? É uma... Esse site tá um pouquinho peculiar Tô achando interessante aí as escolhas de design, de fotos e tudo mais Mas é um... É uma atração de você... É tipo uma montanha-russa infantil Que você passeia montado no Yoshi em família Vou ver qual é que é a próxima Olha lá Vão entrar no túnel Não, não vão não Vão embora Vão sair voando A terra toda é o seu playground Nossa, é um parquinho Nossa, olha só que legal, cara Esse... Esse martinho Ah, eu posso ir Pode, você pode Precisa só ter uma altura Você gosta Você pode entrar nos brinquedos das crianças relaxadas Olha lá Explore o mundo de Mario na vida real Super Nintendo World é cheio de elementos icônicos do reino cogumelo Olha, você pode juntar as chaves com os seus amigos Pra você infiltrar no covil do Bowser Jr E depois a gente enfrenta ele Eu não sei como isso funciona Olha, se a gente usar a pulseira que a gente viu ali Parece que vão ter experiências extras e melhoradas, talvez Porque pelo que eu entendi Dá pra gente dar soquinho nos blocos Eles fazem barulhinho Que legal Se isso for de verdade vai ser muito louco E a gente vai poder conhecer o Mario, o Luigi, a Peach e o Toad Provavelmente igual na Disney Sabe que a galera se veste dos personagens Ah, esqueci o It's Me e Mario Isso é muito legal, cara E talvez a gente descubra como é cansativo ficar pulando e batendo em blocos É, agora vocês vão sentir na pele Vai ter que estar bem em forma, hein Por isso que você tá treinando É, tudo pra ir pro parque do Super Nintendo World Olha as pulseiras chegando As linguinhas do Mario Aventuras multinível com a Power Up Brand Band Que você pode experienciar desafios Coletar moedas virtuais e itens E mais pra trazer a experiência dos jogos do Mario na vida real Olha que da hora É uma parada interativa que funciona dentro do parque Tem vários modelos Eu sou muito fã do Yoshi Eu acho que eu já usaria a do Yoshi aqui, com certeza O Yoshi é meu personagemzinho favorito Qual que é o seu? É o Yoshi O Yoshi Também Gente, quando combina, combina, né Vai ter aplicativo e relógio Pra você linkar junto com o aplicativo da Universal Studios Japan Pra você coletar carimbos virtuais e tudo mais Tem até pontuação que você vai fazer dentro do parque Isso é muito legal, cara A gente ajuda a Peach a recuperar o cogumel dourado Que o Bowser Jr. roubou Usando essa Power Up Brand aqui Será que tem que comprar essa Power Up Brand? Ih, mas Olha lá O que? Ah, 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 oh, oh Tem um gumbinho aqui, ó A gente tem que derrotar os carinhas aqui Pra coletar as chaves Pra infiltrar no, no Ah, mas essa garuga tá muito fofa Tá fofa, né, cara? Pode ser derrotada E o nome é Power Punch Será que é pra gente socar ela? Bom, bom, cabum, rum Nossa, deve ser uma sala de você ficar jogando bombinhas, cara Que legal E esse carinha aqui desce na gente muito, muito brabo Eu tenho medo disso, cara Olha, olha, olha essa imagem montada, gente do céu, cara Uhul É, as bolinhas de fogo aqui, gente do céu Alguém avisa a menina que ela vai morrer? Olha a bala vendo Ai, moça, toma cuidado Tem dois Bullet Bill em você A gravidade não te ajuda aqui Essa aqui tá rindo na cara da morte Essa aqui tá rindo na cara da morte Ai, meu Deus Eu vou ser explodida aqui Uhul Mas a idade recomendada é 5 anos pra cima Então tá tudo bem E vai ter meet and greet aqui, ó Pra gente tirar foto com eles Yey E é isso Uhul Chegou na parte boa Vamos ver comidas em restaurantes Vocês viram que ele deu uma salivada, né? Hum A área da comida Olha Olha Comida Comida Kenopius Café Kenopius Café O que que tem aqui? Casa do Todd se transformou em um restaurante Uhul Comidinhas temáticas Então eu vou pra esse lugar só pra comer Um coco deve custar uns 150 reais, mas tudo bem Quem é que vai pagar todos os boletos? Vire membro do canal e nos ajude a realizar um sonho agora mesmo Clique no Seja Membro e nos leve para o parque do Super Nintendo World Yey Yey Vamos por ordens O Mario Bacon Cheeseburger Cara, mas a gente já tá comendo o Mario Tá dizendo aqui que foi feito pelo próprio Mario Ah E o... Esse negocinho, sabe? Da madeirinha que eles colocam pra... A gente pode levar pra casa E vai ser um bonezinho do Mario Eu acho que isso aqui é uma sopinha de cogumelo Super Mushroom Pizza Ball É tipo uma pizza no pote É É uma pizza cogumelo no pote É pizza de pote, cara Do reino cogumelo Gente, que lindo Tem opções de saladinha Pra ter um pouco mais Já me gostei Fitness Da piranha plant Nossa, a gente é tudo temático Olha isso que maravilhoso Bloque tiramisu Eu amo tiramisu Eu amo tiramisu Sobremesa 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 perfeita E tem um item fofo dentro Que é tipo esse negocinho aqui Pipoca no pit stop Balde de pipoca do Mario Isso aqui é um balde de pipoca? Caraca, isso aqui é um balde de pipoca Eu não sei se a gente coloca pipoca Se a gente tiver que enfiar pipoca por baixo aqui Por trás do carro do Mario Oh Super Nintendo World Oh, mas veja bem Essas estão falando aqui Que essas rodas elas acendem Ah, também tem outro estilo Que é o estilo da florzinha Que também acende Chegou a hora do Yoshi Gente, desculpa Eu acho que é nessa que eu vou comer as coisinhas Hein Green Shell É o calzone Calzone de casca de tartaruga Com yakisoba e queijo Meu Deus E tem uma bebida chamada Yoshi's Lassi O que é Lassi? Eu não quero saber o que é Mas eu quero esse copo É de levar pra casa, gente O copinho Cara, que gostoso De cantaloupe ou manga Gente, isso aqui parece uma delícia Meu senhor Cantaloupe Que delícia Ó, que nópis café Ele fica bem aqui Que legal E tem mais coisa E tem mais coisa Nossa, eu vou sair rolando nesse par Gente, isso aqui é tipo um taco doce Obviamente tem coisas pra comprar Merchandise em shops Olha a Pitty dizendo pra você Compre alguma coisa Olha só a minha cara de princesa velhice Pedindo pra você comprar alguma coisa É igual a Mayara fazendo a cara fofa dela Pedindo pra você virar membro Fala aí, vira membro Vira membro Funciona, não funciona Você acabou de virar membro Olha só Vamos ver como é que tá a lojinha aqui também, cara Ah, ok, ok Eu quero usar esse bigode do Mario Já vi um detalhe muito bom O bigode fica no óculos Ó, tá preso no óculos aqui Nossa, eu quero usar o óculos de bigode E tipo, se a pessoa tiver um rosto um pouquinho mais Mais, mais, mais baixinho assim Não vai caber o nariz no bigode É verdade O bigode vai ficar em cima do nariz Ou em cima da boca E você vai comer o seu bigode Você vai molhar o seu bigode com a sopinha de cogumelo Delice! Tem, olha só Tem o Yoshi de pelúcia Tem o chapéu de pelúcia Tem o Mario de pelúcia O Mario tá meu Tá lindo Opa É o Mario quadrado Mine Mario Gostei disso aqui Vida, estrela, vida Vida, estrela, cresce Roupinha do Luigi Lubinha de desenho animado Se eu usar, tipo, a luvinha do Mario E os óculos de bigode E os óculos de bigode Chuta aí Quanto que deve custar essa coleção inteira? Ah... Mil dólares Trato feito aqui já Os mil dólares Deve valer uns mil dólares E eu tô dando um tiro nisco Eu acho que a gente vai ter que ficar só no tour virtual mesmo Não custa sonhar, né? É Botafé, clã, botafé Que um dia todos nós estaremos juntos ali na Super Nintendo Norte Ó, agora o panorama geral que a gente tinha começado a ver Mas parou pra ver os detalhes Aqui deve ser, tipo, a entrada do parque Pera, aquele negócio vai ficar subindo e descendo mesmo? Sim, é tipo alegoria Que fica, tipo, um robozinho, assim Que fica subindo e descendo Que legal É muito legal, cara Então aqui a gente tem a atração da montanha russa do Mario Kart Eu achei que, por incrível que pareça, dá vontade de ir E olha que eu não sou fã de montanha russa, hein Morri de medo Aí aqui a gente tem a montanha russa Kids Que é o passeio do Yoshi Nesse eu vou Nossa, eu vou lá pra ficar aqui o dia inteiro comendo os meus salgadinhos do Yoshi Eu também Dentro da montanha russa Será que tem, tipo, um carrossel do Yoshi? Eu acho... Nossa, se tivesse, tipo, o carrosselzinho do Yoshi ia ser interessante, né? Ia Maravilhoso, é verdade E aí aqui a gente vem E entra... Ó, aqui embaixo fica o restaurantezinho Toda a área aqui de você Só de você passear dentro do parque do Mario Já é um grande playground, né? Será que a gente vai poder subir em cima dessas plataformas? Ah, eu ia adorar Eu ia adorar se a gente conseguisse Se a gente pudesse Ó, porque aqui é o cafezinho Restaurante Coisa gostosa Tá com vó, hein? Eu vou com vó, hein? Olha só E aqui vai ficar a loja de coisinhas Meu, muito legal, cara Gente, eu achei lindo O que mais tem? Subiu Ó, o castelinho da Beach Ah, e estamos aqui Eu acho que a ideia é, tipo, a entrada mesmo, cara Tem todas as torres lá E esse é o pequeno tour virtual do Super Nintendo World Uhul, uhul Vocês viram que tem várias áreas por onde a câmera não passa Que a gente vai ter que explorar por nós mesmos Se a gente for um dia Ou se não Vamos mudar esse linguajar, galera Quando a gente for A gente vai visitar esses lugares por nós mesmos E vai ser super divertido, cara Eu quero visitar Quero visitar o Parque do Ataquim Titan Eu também Muitos parques legais que a gente tem que visitar juntos um dia E você? Você curtiu o Super Nintendo World? Você gostou do tour virtual? Você gostou das comidinhas? Fala quais são as coisas favoritas de vocês pra gente aqui nos comentários E bora discutir Tô super empolgado pra ver as primeiras pessoas que vão pra lá E vão fazer filmagens e tudo mais Cara, vai ser muito louco Você gostou? Eu gostei Tá bonitinho, né? Tá muito bonitinho Tá fofo, gente Posta de mim, eu quero Não, vamos fazer... Ó, a gente tá voando aqui já Ele já tá querendo ir Tá querendo ir Se você gostou do tour virtual no Parque do Mario, gente Que vai abrir já já Arrebenta esse like Aqui ó Poim, poim, poim Na cabeça dele Nossa Arrebenta o like Arrebenta o like Arrebenta o like Se inscreve se não é inscrito Ativa o sininho pra não perder mais nada Lembre de conhecer o canal da Mayara Tudo isso vai estar na tela final Onde você vai clicar em alguma coisa Pra continuar vendo conteúdo bacana Por enquanto vamos ficando por aqui Muito obrigado por tudo Aqui foi Lucas Almeida E Mayara e Stephanie E você viu um pouquinho do Super Nintendo World Aqui no Tudando Coisas No tour virtual Todo mundo passando vontade junto É nóis Até mais Até Uhul Peluz Tudando Coisas 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 Tudando Coisas